E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e rapaziada, hoje é dia de vlog, então se tem vlog, tem muito like, deixa o seu likezão aí de início nesse vídeo e rapaziada, é o seguinte, hoje temos que ir lá no centro da cidade buscar o novo celular da Ana, né? Ela comprou um iPhone 11, mano, iPhone top demais, é igual esse aqui ó, que eu gravo pra vocês, muita gente me pergunta, Lucas, qual câmera que você usa rapaziada? Eu uso meu celular mesmo, um iPhone 11, eu precisava de uma câmera boa pro Instagram e aqui pro YouTube, então eu optei por pegar esse celular e velho, gostei muito, recomendo demais e hoje vamos de Saverona, né? Aí, meu xodó tá aqui já, mano, hoje caiu uma chuva, mas agora ó, velho, já limpou, abriu um solzão, então tá bom pra gente gravar, né? Rapaziada, ela tá meio que suja ó, aí, tá meio suja porque tá chovendo, né? E não tem como manter o carro sempre limpo, então vamos lá, eu acho que eu tô meio que atrasada, ela vai sair do serviço agora, vamos pegar ela e vamos lá buscar esse celular Já peguei a brava aqui, e aí amor? E aí? Doida pra pegar o celular? Não tá no dia pra chegar esse celular, não chegaram Nossa, é bom, hein? Uai, vamos ver, né? Não sou acostumada Bom que agora nós temos duas câmeras, né? Pois é, né? Agora eu posso trollar o celular Pode o quê? Tô lá pra você, tá doida? Tá doida? É, vai virar guerra aqui agora, hein, rapaziada? Duas câmeras, agora ela pode me trollar, fi, vou ficar esperto, hein? Ficar esperto com você, viu? Ficar esperto Estamos indo lá, rapaziada Nossa, tava uma chuva hoje cedo aí Ih, o sol do nada Nem parece que choveu, velho Cê é louco, mano Aí Agora essa aberta silenciosa, hein? Pus a porca de escapamento Nossa, tava um barulhão Parecendo um V8 Parece que ela tava, tipo, muito barulhenta, né? É porque acostumou com caminhonete É, eu acho que eu acostumei com caminhonete, mano, aí não tem nem um barulhinho Aí essa aqui tava solcando, né? Meio que solcando E, velho, parecia um V8, fi, um camaro passando Que barulhão Agora coloquei, agora diminuiu, né? Mas daqui a pouco nós tira, fi, eu não aguento Essa aberta tem que ser barulhenta, né? Não, você não para Ele põe, tira, pô Tem que ser assim, né, rapaziada? Enjoou, nós tira a porca mesmo E olha lá Mano Amor, fácil, né? Ficar na rua Nossa, não tem nem esse detalhe, meu Olha lá, não sei, velho Se tem gasolina ou se não tem Então rola isso aqui Temos que arrumar É, eu acho que deve ser a boia, né? Deve ser a boia, né? O sensor de nível Sensor de nível Não sei, velho, o que que tá acontecendo Não tá marcando combustível A última vez que eu bossei faz uns 10 dias, eu acho É, ainda vai voltar de apê, eu tô vendo Já estreia o celular, viu, mano? É, eu tô apê no sol Meu Deus do céu, né? Tá correndo perigo, velho E aí, onde tá fazendo documento da S10 Deve tá quase pronta, hein? Plaquinha nova, hein, amor? Cara, hein? Mercosul, é, ficou caro, fi Mas deve ficar da hora Eu já tenho a placa Mercosul Já tem na bizinha, né? Já Só falta a saveirinha agora, Mercosul É Fica bonito, né, no preto? Sim No vermelho eu não sei, mas deve ficar, né? Vai ficar azul e vermelho Azul e vermelho tem que se tacar, fi Tem que parar do lado de lá, né? Tem que parar lá mais perto Vixe, tá lotado, velho Nossa, tá tanto de gente na caixa Tá tanto de gente Olha aí Dando a causadinha Mô, só a cor daquela Meu Deus do céu Nem venta, hein, amor O jeito que nós vamos fazer é naquela Nem venta Você tá louco? Ela é alta, pode ir Não, ela é limpinha Zé, ela é por baixo Mas tô tendo Tem nenhuma terrinha Não Bom, rapaziada Paramos aqui Vamos lá? Vamos É a máscara Oi, Saverona Apagar a área azul Porque senão a gente chega aqui e não tá aqui a Saver, né? Guinchada Vamos deixar a Saverinha aí E vamos lá, né? Deu certo, amor Agora tem que comprar carregador Carregador que não vem mais? Não vem carregador mais? Vem só o carro Deixa eu ver Olha aqui, rapaziada Tamanhezinho Vem só o carro Vem só o celular, vamos dizer, né? É, não vem fone, nada Não vem mais nada, fi Bom, galera Deu tudo certo Comprou a capinha Comprou a película Comprou tudo, fi Deu tudo certo, amor? Deu Ah, comprou até o Que negócio do carregador, né? Chegar ali no carro Vou mostrar pra vocês, mano Capinha rosa Tá enjoado agora, hein, amor? Tem que aprender a mexer, né? É, tem que aprender a mexer Mas é fácil Tá vendo? Ela tá aqui Vambora, né? Fica daquele modelo, fi Tá isso aí, rapaziada Já pegando o celular Deu tudo certo Olha aqui Olha o tamanzinho, velho Vem só o celular mesmo, rapaziada Olha aqui Aqui vem um mini manual Que já caiu Tá vendo? Já tá derrubando Já tá derrubando, velho Põe aqui dentro Vem um manualzinho Aqui vem o cabo, né? Pra tá carregando Não vem a fonte, né? Vem só o cabo mesmo Achou? Não Depois não é caça É porque vem muita coisa É, ele falou que não derrubar Não derruba Ai, tô até com medo Toma Todo seu Agora dá pra nadar um rolê noturno, hein, amor? Vai abrir as horas de noite? Vai Agora vai ficar top, fi Vamos vir aqui à noite pra mostrar pra vocês Agora dá pra nós gravar lá fora e aqui dentro É, nós temos um céu lá fora Ah, por que não? Porque o meu pé é novo e minha Colocar o meu lá fora Dia de uso, mas ele quer falar de fora Ah, é, ué Tem que pegar o meu por aqui dentro Só, já passou por muita coisa E aí E aí Música Por favor, acabou a gasolina Não, tá doido É sério? No sinaleiro os outros vão passar em cima de nós É bem, a Knaé parou perto do posto E agora? Eu tô zoando É sério? Aê Acabou não Eu não vou tomada, Gastron Nem acredito Lachou o que eu não acredito Aê, abra, abra Só tem as 10 branca aqui, ó Só Quase branca, né? É, porque fica super Música Olha quem chegou Surpresa Equipe Sim, som, áudio Sim, som, áudio Que é isso, hein? É muito grave Pode, pode, pode Que é isso, hein? Equipe Simpson Audio, que é isso, hein? É muito grave. Pensa numa chuva que caiu, velho. Olha aí. Olha o tempo de jeito que tá. Olha lá. Ali tá normalzinho e aqui já tá com tempo de chuva, né? Vai entender. Esse mês vai ser meio louco, rapaziada. É chuva, é sol. Na mesma hora que tá sol, tá chovendo, né? Tive que tirar a câmera dali de trás, correndo, porque começou a chover de uma hora pra outra, filha. E é isso aí, rapaziada. Deixa muito seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão. Sega a gente também na rede social, que vai tá na descrição do vídeo. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho